Bora, toma o pé do fluxo, acerta o fim De devolver o seu gostoso, moleque faz chato De puta, de puta, de puta, de puta, tá rana De puta, de puta, de puta, de puta, tá rana A gente não pra mim, falou de cabalho Vale do doze, do cinco, aqui é o ânimo, meu bem Primeira direita, tu pega reta, vem cá, chega, chega no pau Primeira direita, tu pega reta, vem cá, chega, chega no pau Não tem coisa, vem cá, chega, chega, vai Hoje não tem o carro, hoje não tô С 니� vapo Faz, 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 faz mó Puta que sai, puta de puta de puta Sarrarame Tchau, tchau Tchau, tchau